E voltamos com mais Medieval 2 galera Cara, é o seguinte, não dá pra ficar excomunicado pra sempre nesse jogo aqui, não dá A gente só se fode se a gente ficar assim, o papa vai destruir a gente Edimburgo tá quase revoltando, vamos diminuir as taxas Não queremos perder nossa cidadezinha amada de novo né 16, Florence, acho que eu vou mandar esse cara pra cá Pra ele pegar a grana aqui nessa região É o seguinte, eu vou ter que pagar o papa, muito provavelmente Pra ele me aceitar de volta Eu provavelmente vou ter que pagar Vossa santidade aqui Dar uma grana pra esse filho da puta Pra ele me aceitar de volta cara Senão eu tô fudido É isso, e eu acho que tem uma cidade francesa aqui embaixo Nessa região Por isso que os caras não vão embora daqui Eu vou vir com esse exército por aqui E eu vou invadir aquela região ali Vamos passar o turno e ver se a gente consegue Ficar mais forte pra poder destruir esses caras, vamos lá Casamento Um agente do saco império germânico foi detectado Uma Dublin pode receber upgrade Tá, mas antes de eu fazer qualquer coisa aqui Antes de eu dar upgrade em qualquer coisa Eu preciso Urgente Que O meu diplomata encontre Encontre o papa Eu preciso muito Fazer paz com esse filho da puta Senão o papa vai acabar comigo Deixa eu retreinar uns caras aqui Que tão morrendo Não dá pra deixar esses caras morrendo É, morrendo aqui não Com vida baixa Vamos vir pra cá Ê, vamos apanhar Desses caras aqui Provavelmente A gente vai apanhar Deixa eu vim cá pra baixo Muito provavelmente A gente vai tomar Uma surra Desses caras Vamos fazer uma watchtower aqui Um exército português Vindo por aqui Por que que tem um exército português Vindo por aqui, hein? Será que os portugueses vão tentar Tretar com a gente? Portugueses malditos, hein? Acho que eu vou fazer um estábulo aqui Pra gente ter mais cavalo Ou só Acho que eu vou fazer uma guarnição Melhor Daqui a pouco eu faço cerco Aqui nessa região Eu acho que minhas unidades São melhores do que as deles Então acho que eu tenho mais chances De ganhar uma batalha aqui Essa é a capital dos franceses De fato Como eu tinha dito antes Eu não vou sair dessa cidade aqui De Marseille Porque vai dar merda Eu vou ficar aqui Até a gente conseguir Retreinar os soldados Mais Dion Por outro lado Vamos voltar pra cá Vamos retreinar Todo mundo aqui Retreina esses caras aqui Esses aqui Pronto Eu tô com um exército full Aqui dentro Vai dar tudo certo Minas Acho que não é uma boa, não Vamos fazer, vai Ou igreja Acho que eu vou fazer igreja Pra gente ter felicidade Eu não vou gastar muita grana Porque a gente precisa A gente tem que pagar o Papa A gente tem que pagar O desgraçado do Papa Não dá pra ficar Gastando dinheiro Se a gente não pagar ele A gente se ferra aqui Vamos lá O que? O que? O Papa atacou a gente Galera Cara O Papa tá maluco O Papa O Papa tá louco O Papa tá louco da cabeça Louco da cabeça Maluco da cabeça Malditos Malditos Ruscar Vamos subir aqui Vamos subir aqui pra gente atacar os caras ali Cara Cara Olha isso aqui Olha esta merda aqui O Papa simplesmente atacou a gente É maluco ou não é esse, filho da puta? Como é que pode, cara? Do nada, doido Eu vou vir com esse exército aqui Um pouco mais reforçado lá pra baixo Eu vou terminar de acabar com os franceses Eu não vou conseguir fazer esse Papa aqui Largar do meu território Eu vou ter que me defender O Papa é maluco, cara Maluco Completamente filha da puta, cara Como é que eu ataco um filha da puta desse? Vamos lá Vamos lá Eu vou usar a flecha de fogo aqui Vamos ver se eu consigo queimar As armas de cerco Se eu conseguir queimar esses towers dos caras A vitória aqui é nossa Ué Ah, filho da puta Ah, Papa Filha da puta Ele não vai usar nada Ele quer que eu vá pra cima dele Ah, beleza Então, filha da puta do caralho Tá bom Não, não vou Ah, é Vou vincar pra frente Com os meus carinhas Eu jurava que o filho da puta É tentar invadir, cara Agora ele tá vindo Não é possível Tá indo e voltando, cara Que merda é essa? Ele fica indo e voltando, doido Eu vou pra cima desses filha da puta Desses crossbow Vou ficar esperando aqui Se os caras não... Se os caras quiserem ganhar Eles vão ter que vir pra cima da gente Vou charjar eles aqui Morreu um montão aqui Rapaz, esses caras são resistentes Eu vou correr pra lá Porque tá foda Até que morreu bastante No charge aqui Mas esses caras são fortes Mas eles vão ter que vir pra cima Agora vai começar a voar flecha Agora sim Agora a gente acabou com esses caras aqui Vamos lá Eu não sei se flecha de fogo é a melhor opção Mas como Como eles tendem a ter escudo E resistência a dano Fogo talvez seja melhor Vamos sair daqui pra gente Não morrer queimado Cara vou usar flechada normal Os caras resolveram atacar a gente Então beleza Tá funcionando Esses ataques aqui que eles estão fazendo Não vão dar certo não Eu vou queimar as armas de cerco deles Vamos lá Tão vindo pra cima ou não? Ah, tem uns caras vindo pra cá Acho que eu vou meter o cavalo em cima deles, cara Vou sacrificar esses cavalos aqui pra gente acabar com os crossbows deles Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Dá impressão, meu? Não dá pra chargear esses malucos, cara A cavalaria perde pra essa... Pra essa formação aqui, não dá tempo Enquanto isso, vamos meter flechada aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou destruir tudo que eles têm Embora não faça mais diferença Olha o tanto de flechada que eles estão tomando, cara E aí Eu não vou tirar meu exército dali de dentro, não, cara Nossos arqueiros são muito mais fortes E tem um range fodido Eu não sei o que o Papa inventou de atacar O Papa tava lá na dele, calado, quieto Do nada vem uma porra de um velho atacar a gente Qual que é o problema com o idoso, cara? O idoso tá lá na dele, ele do nada inventa de brigar Vamos destruir isso aqui Vai tomar um charge fodido Vai tomar um charge fodido A gente vai ter Ai, boa, queimamos Ótimo Ótimo Fizemos os caras fugirem Que era o que a gente queria, né Era o que a gente conseguiu Vem pra cá Vem pra cá Nossa cavalaria acabou com os inimigos aqui Tem dois generais Beleza, acabamos com as armas de cerco inimigo Não vai mais ter arma de cerco vindo pra cá Eu acho que tá na hora de pegar todos os arqueiros E botar aqui pra fora, né Não tem muito o que fazer aqui Acho que eu vou fazer o seguinte Deixa esses caras aqui Pega esse daqui Mais esse daqui Vem cá pra fora Esse daqui vem pra cá Eu só preciso que eles façam uma Uma posição maneira aqui Senão não vai dar certo Fica você aqui Vem pra cá Pra fora Eu vou tirar os mais fraquinhos Vem cá pra trás 60 60 Tomo todo mundo aqui Os billmans Os Os Arqueiro Vai todo mundo pra cá Por que vocês estão parados aqui? Olha isso aqui Estão começando aí agora, mano Que merda Ficaram parados ali Tem um parado aqui Bugadaço Vamos lá Vou ter que me aproximar devagar Pra poder acertar os caras General vem pra cá Somos poucos, galera Somos poucos, mas a gente tem chance de ganhar Tá próximo Não Tá longe Vamos lá Agora tá perto Eu acho que Italian Spearman Achei que matar eles Não adianta Olha os male knights dando a volta Já vem pra cá Já vem pra cá Já vem pra cá Mira ali Olha o cara dando a volta Por aqui Doido Puta merda Eu esqueci que eu tinha Uns cavalinhos aqui Esperando a gente Olha só Conseguimos prender Eles charjaram os billmans Eles são inúteis Por que vocês fizeram isso Doido Vai morrer tudo Olha aqui Vamos meter flechado Aqui nesses merda Aqui Não vai sobrar Absolutamente Nada Nossa Minha mira é porca Daqui de cima A pior mira Já vista No planeta Vamos vir pra cá Vamos vir pra cima Vamos vir junto Com o general Pra matar Aê Conseguimos prender Aqui Tá funcionando Flecha de fogo Tá matando os cavaleiros Deles aqui Eles lutam até morrer Mas a gente tá ganhando Aqui Aqui Foi Tá funcionando É Té Que É Té 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 Apenas intervenção do Senhor, ou um genio militar pode nos trazer a vitória dessa. Apenas intervenção do Senhor, ou um genio militar pode nos trazer a vitória dessa. Apenas intervenção do Senhor, ou um genio militar pode nos trazer a vitória dessa. O Papa deve estar aqui no meio, filha da puta. Eu quero muito matar ele, cara. O reino inimigo está morto, morto por nossos guerrões galantes. Atraque, enquanto os seus homens morrem a sua perdão. Apenas. 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 Bora, catapultazinhas. Vamos lá, minhas flechinhas de fogo. Que merda, cara. O cara vai dar mais um charge. Puta merda, cara. Eu não tenho mais infantaria para lutar aqui. Eu vou ter que só segurar os caras aqui até a morte, né? É a única maneira de lutar isso aqui. Segura até ver onde vai. Para quem achou que não venceria o Papa, até que a gente venceu, né? Vamos colocar a flechada normal agora. Ah, vem para cá, para o lado. Vamos para lá. Não, quer dizer... Vamos ver se eu consigo chargear aqui com o meu general. Vamos mirar ali nos Spearmans. Vamos dar flechada normal. Enquanto a gente usa o general para dar aquele charge bonito aqui. Um charge pelas costas seria muito foda. Boa. Charjou, já sai. Não fica nem 10 segundos aqui. Não vale nem a pena. Mata bastante, sai. Vamos começar! E eles tão vindo pra cima de desespero agora. Eu vou correr pra cima aqui porque é o jeito. Pra gente conseguir tentar segurar um pessoal aqui. Boa, já meteu o cavalo aqui nos caras. Vamos correr desses filha da puta. Meu Deus do céu. Os caras pegaram a gente, doido. Aí é foda. Esse era o meu medo na batalha, cara. Esse era o meu medo. Ok, eu acho que dá pra ganhar isso aqui. Por parir, viu quem cresça. Dá pra ganhar essa merda aqui. Vamos acertar com o cavalo aqui. Eu quebrei os caras. Eles tão fugindo. Que charge porco, velho. Não deu. O charge saiu mal feito. Droga. Agora é a gente que tá se fudendo aqui. Esses aqui tão routing. Vamos fazer esses aqui fugirem. Vamos fazer esses aqui fugirem. Vamos pra cima desses me... Caramba, que desgraça, cara. Que dificuldade, maluco. Pronto. Esses aqui vão fugir, né? É possível. A gente tá ganhando. Meio que devagar, mas tá ganhando. Beleza. Botão pra fugir aqui. Tem um voltando aqui, me parece. Parece que tamo conseguindo aqui. Tem um voltando aqui. Nossa, os cavalinhos tão matando um monte de gente aqui, mano. A gente vai perder eles no final. Não vai ter como segurar esses cavalos aqui. Ah, os caras tão voltando. Os lanceiros deles tão voltando. Puta merda. Eu tentei recuar pra meio que conseguir uma... Uma respirada. Os caras voltaram, velho. Caralho, vitória. Eu não acredito. Eu vou continuar. Eu vou perseguir a maioria aqui. Só pra farmar uma... XP aqui. A gente acabou com o exército do Papa. Olha essa merda, cara. Puta merda, cara. Maluco. Olha quanto que a gente capturou do Papa. Eu vou executar. O Papa morreu. Agora que o Papa morreu... Não tem Papa. Então ficou vago o... O negócio do Vaticano. Eu não preciso mais pagar o Papa. Eu não preciso mais pagar ele pra poder me... Pra poder me recuperar da... Do excomunicado. Caralho. Não acredito, mano. Me salvei. Cara... Esse episódio pode muito bem ser o... Assassinei o Papa, né? Caralho. Eu não acredito, cara. Eu não queria ter feito isso, não. Eu não queria ter assassinado o pobre do Papa. It wasn't my intention, caralho. Mas aí é problema dele agora. Não tem mais ninguém excomunicado. Aqui eu queria me defender desse ataque nojento aqui dos inimigos. Vamos lá. Desses dinamarqueses aqui. Eu vou ter que expulsar eles. Sim, cara. Nós trazemos a batalha para os inimigos. Uai, vocês vão vir por onde? Aqui vai ser uma batalha só de cavalo. Vamos lá. Vai ser uma batalha... A batalha dos cavalinhos. Eu vou alinhar todo mundo aqui e eu vou só furar os caras. Com formação de triângulo. GG. Esse vai ser o maior charge de cavalo já feito. Vamos lá. Ah, você vai no meio. Você vai aqui. Pronto. Esses são desmounted huskars. Eles não tem lança, né? Eles não tem lança. Esses caras são pouca armadura. São unidades dinamarquesas, né? Nossa, tá morrendo um montão. Caralho, morreu um montão. Caralho, morreu metade. Vamos correr para cá. Vamos correr para cá. Pronto, para cá. Você e você para cá. Você para cá. Vamos ver o charge agora. É muito dano, cara. Esses Field All Knights não aguentam cavalo. Eita! Perdemos um generalzinho aqui nessa brincadeira. Vamos correr. Vamos vir atrás desses caras aqui que estão sozinhos aqui. Olha, o capitão dele está vazando. Vai morrer. O que os caras estão fazendo aqui? Ele está indo para onde? Vamos perseguir até a... É muita burrice, né? Vamos ir atrás dos caras lá. É muita burrice. Está indo para onde, filha da puta? Eu vou te matar. Ele está lá na casa do caralho, mas ele vai morrer. Agora, com o Papa morto, eu vou poder... Parar as guerras com os cristãos. GG, mano. Eu vou executar pela ousadia. Beleza, ganhamos o comando. Destruímos esse inimigo. É... Estou com muita grana. A grana que eu ia usar para subornar o Papa, eu já não vou mais. Será? Se tornar vassalo? Não, não quero isso. Map... Ceasefire. Map Information. Very demanding. Puta que pariu. Será que eu vou ter que eu destruir o Papa? Meu poder é maior do que o dele, mano. Eu não sou confiável, mas eu... Ah, cara. Porra, Papa. Deixa eu ver. Eu não consigo oferecer presentes para o Papa, é? Ceasefire. Deixa eu ver se eu consigo dar um dinheirinho. Eu não quero ficar tretando com o Papa. Ah lá, doido. Ele não aceita. Eu quero dar dinheiro para o cara. O cara não aceita, velho. 11 mil? 10 mil? Caralho! Balanceado. Será? Aceitou. Pronto. Fizemos um cessar fogo aqui. O jogo está falando que a gente está em guerra. Sim, sire. Deixa eu ver aqui. Inglaterra. Uai, que estranho. Que estranho. Não era para estar em guerra aqui. Mas beleza. O jogo diz que a gente está em guerra. At war, né? Eu acho isso muito esquisito, mas tudo bem. Vamos retreinar aqui. Vou ter que refazer todo um exército. Aí, fudeu, doido. Botar essa região só para recrutamento, que aí... A gente consegue... Segurar qualquer coisa aqui. Não... Retreinar esses caras? Por quê? Mas... Vou fazer um puteiro aqui. Acredito que eu não esteja mais ex... Ah, eu ainda estou excomunicado. Não adiantou de muita coisa derrotar o Papa, não. Vamos construir uma... Uma cidade melhor aqui em Dublin. O que mais dá para construir coisa? Vamos construir minas aqui. Aqui. Esse assassino é nosso. Eu vou deixar ele aqui para... Fazer a brincadeirinha dele. Fazer duas minas aqui. Vamos passar o turno e rezar para o Papa ficar de boa com a gente. Uma eleição do Papa. Ok. Ah, filho da puta. Não tem nenhum Papa meu. Eu sou obrigado a votar, é? Eu estou em guerra com todo mundo. Eu estou... Eu estou... Eu estou em guerra com todo mundo. Eu não queria votar em ninguém, não. Eu queria... O Papa de Milão... Ele pode ser contido. Eu posso matá-lo. O Papa francês... Eu estou em guerra com a França. Eu vou votar no Papa francês e vou destruir a França. Um novo Papa eleito. Ele não gosta de mim. Ah... 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 Ah não, o Papa que ganhou foi o Papa... Ué, qual Papa que ganhou, doido? Papa Bianco de Milão. Caramba, foi ele que ganhou. Beleza. Ele... Esse Papa está puto comigo. Esse Papa me odeia. Deixa eu ver como é que eu estou aqui com o Papa. Eu ainda estou ex-comunicado. Aí é sacanagem, cara. Aí é sacanagem. Sacanagem demais. Aí não dá. Eu pensei que depois que o Papa morresse... Eu fosse meio que ser perdoado. Mas não, eu ainda estou ex-comunicado, ó. Aí é sacanagem demais com a gente. É muita trolaria. Trolagem. Deixa eu me... Deixe-me pensar. Vamos pegar esses caras aqui. Vamos pegar uns arqueirinhos aqui. Umas armas de seco. Matar esses caras aqui. Conde Cristoforo. Os caras estão lá do outro lado do planeta, doido. Vamos lá. Acho que eu vou atacar você por aqui, seu otário. Você deixar de ser filha da puta. O problema é lutar na ribanceira, né? Vamos devagar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quase lá Com as catapultas Acho que o melhor ângulo é esse aqui Mas que merda, doido Daqui a pouco eles estão acertando A gente nessa porra aqui Olha o tanto que eu tenho que me aproximar Com o arqueiro Que estranho, doido Ah, porra Agora a gente tá atirando nos caras ali Tá começando a vir Cavalaria pra cima Talvez Skiltron Formation seria útil Vamos mirar com bola de fogo ali Vamos fazer Skiltron pra não morrer pra Charge de cavalaria Maluco Olha o dano da bola de fogo, doido Ataca aqui Enquanto tá voando boleta de fogo lá do outro lado Beleza Tá morrendo aqui todo mundo Não tá sobrando muita Muito inimigo não Os inimigos estão malvados Eles têm perdido Há半o dos seus meninos O que é 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 Os caras não tremem não, com catapulta. O que falta não faz um cavalinho pra ir pra cima? Beleza, o general inimigo já era. Vamos pra cima dos caras lá. Acabou. Executa. Consegui um capitão aqui. Pra vocês deixarem de ser trouxa. Vamos fazer uma Watchtower aqui. Pronto. Caso a gente precise entrar em guerra com o Sacro Império Germânico, a gente entra em guerra. Eu não sei se... Eu não sei se a gente vai entrar em guerra com os caras eventualmente, né? Tomara que não. Eu não tô muito bom. O Império Bizantino e Milão fizeram uma aliança. Aí é complicado, cara. Todos os meus inimigos fizeram alianças. Será que eu consigo fazer paz com esses merdas aqui? Tirar uma grana deles e fazer paz? Já que o Papa não quis. Talvez nossos inimigos queiram. Rapaz, esse lugar aqui tá ficando do jeito que eu quero. Acho que eu vou fazer plantação, porque senão não vai dar pra fazer a estrutura que eu quero. Vamos lá. Tomara que eu não seja atacado de surpresa de novo por alguém. Eu acho que eu não vou ser atacado de surpresa de novo, não. Eu acho que eu tô... Eu acho que eu tô tranquilo aqui. Não vai dar merda, não. Vamos lá. Olha só. Um cardinal nosso foi promovido. Maluco, nosso card... Caramba! Ah lá! Tamo recuperando. A gente tá recuperando a... A cristandade aos poucos. O Papa tá... Tá sendo menos filha da puta com a gente. O sacro império germânico declarou guerra contra a gente, pelo que parece. Os caras atacaram a gente aqui. Por quê? Por que que esse merda aqui inventou de atacar a gente? Foi um ataque suicida, não foi, imbecil? Você vai morrer. Por que que esse cara fez isso? É um idiota? Por que que ele é... É muito burro, né? Todas as minhas terras aqui do lado... Elas estão ultra protegidas. Tipo, ó... Atacar esse cara aqui de cavalo, por exemplo. Tchau. Paga a fiança, cuzão. Os caras são meio loucos da cabeça, cara. Por que que eles inventam de atacar a gente? Isso não faz sentido nenhum, cara. Vamos fazer aqui um porto aqui. Pra receber as coisas. Em Dublin, vamos fazer... Mercado. Aqui vai ser complicado. Aqui... Deixa eu ver. Eu tenho bastante cavalinho pra gente descer. Como é que eu vou fazer aqui embaixo? Vamos fazer um cerco aqui na França. Eu vou acabar com a França de uma vez por todas. Não vai mais ter... Não vai mais ter paz com esses caras, não. Enquanto isso... Faz um ferreiro aqui. Vamos recrutar mais... Uma... Vamos recrutar duas infantarias aqui. Que é a melhor coisa que a gente faz. Cavalo, acho que mais um também. Vamos precisar de cavalo, né? Não vai dar só pra recrutar. Qualquer coisa, não. Qualquer merda. Eu devia ter tomado Zaragoza bem lá atrás. Bem no começo, mas não deu. Comida. Esses caras vão ficar no meu território, doido? Tem uns merda no meu território aqui que eu não consigo me livrar, cara. Vou vir pra cá. Será que eu deveria tomar Berne? Do Império Sacro Germânico? Acho que eu deveria tomar. Vamos tomar tudo isso aqui. Ih, dá pra tomar Berne agora, galera. Agora que eu me liguei. Eu tô dando mole, eu tenho arma de cerco. Vamos lá. Ah, muralha ou portão? Vamos quebrar a muralha, vamos lá. 8% rapaz. 12, 10... Caramba! Vai demorar um pouco. Será que fogo quebra mais rápido? Acho que não. Fogo é bom contra infantaria, né? 50... 60%... Uma pedrada, doido. Boa. Acho que tá bom. Vamos meter os arqueiros aqui. Vamos meter esses caras aqui. Será que eu vou ter munição pra quebrar o outro lado? Acho que eu não vou ter munição pra quebrar o outro lado, não. Mas vou tentar. Vamos tentar. Armored Sergeants. Acho que tem que tacar fogo ali, né? Esses sargentos tem muita armadura, cara. Pra gente tretar com eles no melee. Eu acho que daqui dá pra atirar ali dentro. Vamos lá. Flechida de fuego. Vai queimar os desgraçaditos. Vamos correr aqui atrás dos inimigos. Vamos correr aqui atrás dos inimigos. Você e você pra cá. Você e você pra cá. Eu vou querer não tretar. Não, 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 não. Pra cá, filha da puta. Por que que você parou pra atacar ali? Do nada os arqueiros parou pra cair na porrada aqui, cara. Tudo maluco? É maluco essa porra? Agora sim a gente corre aqui. Os arqueiros tudo maluco, cara. Parou pra lutar ali. Que porra é essa? Pronto. Agora dá pra queimar o maluco aqui. Nosso muro quebrou só agora. Ainda bem que eu entrei. Beleza. Flechada de fogo na lomba. GG. Isso é uma vitória clara que vai para os homens de grande virtude e valore. Bern é minha. Eu não vou saquear, não. Ocupa. Conserta. Faz estrada. É nossa, mano. Bom, galera. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Depois de Berne eu vou tomar Staufen. Eu vou começar a destruir o sacro Império Germânico. Não vai ter nenhum alemãozinho me enchendo a porra do saco aqui. Eu não vou deixar. Obrigado por terem assistido. E comentem aí, mano. Vocês entrariam em guerra com a Europa inteira? Eu não tenho muito o que fazer, cara. Fui. Olha só para aqui. Fui.